Em 1978, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, levam o espetáculo Índia de bastante repercussão, contando sua trajetória artística, uma brilhante carreira e um maravilhoso casamento de 40 anos, que só teve fim com o falecimento, infelizmente, de Inanna. Ocorrido no dia 11 de junho de 1981, Inanna passou mal em um salão de beleza, quando se preparava para comemorar a data e faleceu no hospital Leão 13. Perto do botão compartilhar, aí pertinho na tela, tem um coração. Você vai clicar nesse coração e você vai estar investindo um valor de apenas R$ 2,00. A partir de, tem mais valores, mas a partir de apenas R$ 2,00, você vai poder ter o seu destaque aqui no canal. Essa sua colaboração vai fazer, olha, um bem gigante para a família H&M, viu? Francisco dos Santos nasceu em Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Foi no dia 20 de abril de 1919 e faleceu em São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 14 de março de 1996. E Ana Eufrosina da Silva Santos nasceu em Araras, também no interior de São Paulo, no dia 28 de março de 1923 e faleceu em São Paulo, no dia 11 de junho de 1981. Primeira dupla caipira, formada por marido e mulher. Francisco dos Santos nasceu na fazenda Cafelândia. Seu pai era carroceiro e tocava um pouco de sanfona, viu? Órfão de pai aos cinco anos, sua mãe se casou novamente e ela deu à luz a cinco filhos, no primeiro casamento e seis no segundo. Seu pseudônimo surgiu, ou seu apelido, surgiu muito antes de sonhar com a carreira artística. Aos dez anos de idade, ele se muda para Marília, São Paulo, na época alto cafezal. E mais tarde, mudou-se para Garça, em São Paulo também. Nessa cidade, cursando a escola primária, foi onde ganhou o apelido de Cascatinha. Pois ele gostava de cabular aulas e ir tomar banho numa pequena cascata que por ali existia. Voltou para Marília, algum tempo depois, onde trabalhou como servente de pedreiro. Foi admitido na banda local como percursionista. Tocava a caixa com seu apurado ouvido musical. Olha que coisa interessante. Ele assobiava os sucessos que ouvia na rádio. E o mestre da banda os escrevia na partitura. Fantástico isso, né? Como baterista, também animava os bailes da cidade, num conjunto que era formado por músicos dessa banda. Nessa época, Cascatinha tinha 18 anos de idade e passou por Marília, o circo Nova York. Que o admitiu como baterista, viu que o homem tinha talento, né? E aos poucos foi revelando suas qualidades de intérprete, cantando sambas e serenatas. E também fazendo dupla com o paraibano Natalício Fermino dos Santos, o conhecido como Choppe. Que também era trapezista. Então resolveu aprender a tocar violão. Há quem afirme, inclusive, que o apelido de Cascatinha se deve à cerveja Cascatinha, que é muito apreciada por Noel Rosa, entre outros. Que existia na época em que Francisco dos Santos, cantava em parceria com o Choppe. E parece que o destino estava traçado. No ano de 1941, o circo Nova York passou pela cidade de Araras. E nessa cidade, Cascatinha conheceu uma jovem muito bonita, viu? Nascida num lugar. Seu nome era Ana Eufrosina da Silva, que cantava juntamente com sua irmã Maria das Dores no jazz band de Araras. Seus dois irmãos, José do Patrocínio e Luiz Gonzaga, também participavam do conjunto. Um na bateria e o outro no contrabaixo. E Ana rompeu um noivado de mais de um ano e seguiu com Cascatinha. Lógico que foi contra a vontade dos pais. Aqui, a artista de circo sabe como é, viu? Do conceito deles, tinha um amor em cada praça. Essas coisas assim, né? E etc e tal. E do namoro para o casamento, passaram-se apenas cinco meses. Se casaram em 25 de setembro de 1941. Olha aí, ó. O Cascatinha era um cabra rochedo, firme. Ele queria realmente um relacionamento sério com a Inhana. De qualquer forma, o medo da família de Inhana não se justificou. Pois o casamento foi sólido e feliz, como eu falei. Durou 40 anos. E só terminou com o falecimento da Inhana em 1981. No casamento, tiveram um filho adotivo, chamado Marcelo José. Em 1942, aventurando-se no Rio de Janeiro, Ana Eufrosina, Cascatinha e Choppe formaram o trio Esmeralda, que cantava em circos e também em programas de caloros, os quais eram apresentados por Paulo Gracindo e Ari Barroso, entre outros, né? Eles ganharam alguns prêmios em dinheiro, muitos dos quais eram bem-vindos, claro, na situação em que viviam. E a conceituada dupla nasceu no mesmo ano de 1942. Após um desentendimento com Choppe em Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde o trio fazia algumas apresentações, Cascatinha seguiu em frente com Ana, dando-lhe o nome de Inhana, que é Sinha Ana, né? Como são chamadas as Anas no nosso interior. Ainda em Volta Redonda, foram contratados pelo Cerco Estrela da Alva e, entre diversas excursões pelo Brasil, atuaram também em outros circos e também no Parque de Diversões Imperial. Mas uma rosa vermelha Dá pouco gosto de maçã Em 1947, quando o parque passou por Bauru, São Paulo, Cascatinha e Ana Assinaram um contrato de um ano com a Rádio Clube Local. Nessa ocasião, cansados de tantas andanças, acharam que seria a hora de dar uma pausa. E em 1948, foram para a capital paulista, contratados pela Rádio América. Foram morar num quarto e cozinha no Ipiranga. Dois anos depois, foram para a Rádio Record, onde permaneceram por 12 anos. Em 1951, Raul Torres, que Cascatinha e Inhana já conheciam desde os tempos em que tentavam a sorte no Rio de Janeiro, juntamente com Florencio e Riele, tinha um show marcado na cidade de Jundiaí. Como o Raul havia adoecido, sugeriu que Cascatinha e Inhana o substituíssem. E nesse show, apesar do cachê razoável, né, oferecido e que havia chegado em boa hora, Cascatinha e Inhana interpretariam somente a célebre Ave Maria no Morro. Derivelto Martins, isso mesmo. No entanto, meus amigos, Família H&M, eles foram aplaudidos de tal modo que só conseguiram sair do palco após cantar mais uma meia dúzia de outros sucessos. Ouvi dizer que o tempo apaga Lembranças amargas que a vida nos traz Há muito que estou esperando E nesse mesmo ano, Raul Torres, quando soube do sucesso do casal em Jundiaí, convidou Inhana para fazer o acompanhamento vocal das gravações das músicas Rolinha Correio, de Raul Torres e Sebastião Teixeira e Pomba do Mato, de Raul Torres, lá na Toda América, na gravadora na qual Raul tinha boa influência. E já no dia seguinte, o primeiro disco foi gravado com 78 rotações por minuto, contendo La Paloma e Fronteiriça, lançado em julho de 1951. José Fortuna, por sinal, era o compositor preferido de Cascatinha. No quinto disco, também na Toda América, o maior sucesso da carreira da dupla, as duas conhecidíssimas versões de José Fortuna para as Guaranias Paraguaias, Índia e Meu Primeiro Amor. Disco esse que atingiu vendagem superior a 2 milhões e meio de cópias. É muita cópia vendida, viu? Marco na época, pois foi a primeira vez que um disco de música sertaneja atingiu tal vendagem. Um fato inusitado, viu? Diga-se de passagem, pois, nos anos 50, poucas pessoas tinham aparelhos fonográficos em casa. Eu estou te falando aqui da época de... da década de 50. Tal o sucesso dos dois... Tal o sucesso dos dois lados desses 78 rotações por minuto, que veio também o convite para participarem do filme Carnaval em La Maior, de Adhemar Gonzaga, em 1955. Filme no qual Cascatinha e Ana interpretaram os dois sucessos. E esse disco demorou a sair, porque o diretor artístico da Toda América, o Hernani Dantas, não queria gravar. Não acreditava que fosse fazer sucesso. Olha aí. Vejam só. Além disso, ele também argumentava que a versão original em castelhano era conhecida demais para surgir, de repente, com uma nova letra diferente. Na verdade, Hernani Dantas acabou cedendo aos pedidos insistentes dos ouvintes que escutavam as duas guarânias que o casal cantava ao vivo com frequência na Rádio Record, e que procuravam inutilmente os discos das lojas, os quais os encomendavam a gravadora. Calcula-se que a vendagem de Índia e Meu Primeiro Amor, tanto em 78 RPM como em LP e CD, pode ser faturado algo como equivalente à vendagem dos discos da dupla Chitãozinho e Chororó no auge da década de 80. Vejam só que coisa absurda, hein? Em 1954, receberam medalha de ouro da revista Equipe e passaram a ser conhecidos como os Sabiás do Sertão pelos recursos vocais e agradáveis nuances desenvolvidas pela dupla. A voz soprano de Inhana, olha, é considerada com toda a certeza, uma das vozes femininas mais perfeitas do Brasil, sem sombra de dúvida. Foi uma carreira de 34 discos, 78 RPM, com 68 músicas, e cerca de 30 LPs pela toda América e continental, viu? Entre seus grandes sucessos destacamos Índia, Meu Primeiro Amor, Solidão, Anahí, Guacira, Quero Beijar-te as Mãos, O Menino e o Circo, Flor do Cafezal, Chuá, Chuá, Colcha de Retalhos, Serra da Boa Esperança e entre outros aí. A dupla ganhou também o troféu Roquete Pinto em 1951, 53 e 54, além de seis discos de ouro que ganharam por vendagens de mais de 100 mil exemplares de seus discos. É muito sucesso e muito merecido porque a dupla é boa demais. Cascatinha também ocupou durante um ano o cargo de diretor artístico da gravadora Toda América. Na ocasião, lançou duplas famosas aí como Nonô e Nanás e Luizalo. Em 1978, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, levam o espetáculo Índia de bastante repercussão, contando sua trajetória artística, uma brilhante carreira e um maravilhoso casamento de 40 anos que só teve fim com o falecimento de Ingana, ocorrido no dia 11 de junho de 1981. Ingana passou mal em um salão de beleza quando se preparava para comemorar a data e faleceu no hospital Leão XIII, em São Paulo. Cascatinha continuou a se apresentar sozinho em Potuporanga, São Paulo. E depois em São José do Rio Preto, São Paulo também, onde veio a falecer em 1996, no Hospital Beneficência Portuguesa, vítima de cirrose hepática. Cascatinha também chegou a lançar, no ano seguinte, ao falecimento de Ingana, o LP Canto com Saudade. Diz tudo esse LP, não é verdade?